Hoje estou aqui em Sonic Manopoulos, Netflix Mobile, e hoje a gente está aqui em LavaRef 1. Não sei se eu vou conseguir derrotar todos os chefes dessa fase, mas bora lá, chefes difíceis. Não sei se eu vou conseguir derrotar todos os chefes dessa fase. Não sei se eu vou conseguir derrotar todos os chefes dessa fase. Não sei se eu vou conseguir derrotar. Não sei se eu vou conseguir derrotar todos os chefes dessa fase. Não sei se eu vou conseguir derrotar todos os chefes dessa fase. Não sei se eu vou conseguir derrotar todos os chefes dessa fase. Não sei se eu não sei se eu queira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquele vídeo eu confundi, mas bora lá pra face. Essa face aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O que é isso? 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 O que é isso?